Imagina que os nossos heróis e os seus respectivos vilões têm as suas personalidades invertidas. Vilões começam a praticar o bem e heróis tramam para dominar o mundo. Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui o Bruno e hoje trago-te Avengers e X-Men Axis, ou seja, o eixo mais conhecido. Esta edição é da Marvel Comics, lançada em 2017, em formato deluxe, capa dura com sobre capa, lombada quadrada, tem 264 páginas coloridas, aqui está, aqui está, contém Avengers X-Men Axis de 1 a 9, que foi originalmente lançada em 2014, 2005. O argumento está a cargo de Rick Remender e os desenhos Adam Cubart, Lin Francis Yu, Terry Dotson e Jim Chiang. Ora, e a sinopse é a seguinte. O Massacre Vermelho está transmitindo ondas telepáticas de puro ódio em todo o mundo. E os maiores heróis da Marvel mudam o seu eixo moral. O que os Vingadores e os X-Men encontrarão nos sombrios campos de reeducação do Caveira Vermelha. Qual é o segredo sombrio de Tony Stark? E com os heróis invertidos para o mal, quem os enfrentará? Que tal um exército de vilões? Magneto traz sua aliança, um Vingador fundador sai, e a Feiticeira Escarlate é forçada a juntar-se ao Doutor Destino. E quem é Clue? Enquanto o eixo do mal derruba os heróis, os surpreendentes novos Vingadores batalham contra os X-Men. Testemunha o destino horrível de um X-Men e a terrível escolha de um Vingador. Quem viverá ou morrerá? Quem permanecerá invertido? O clímax chocante vai quebrar o universo Marvel em sua essência. Ora, fica então aqui a pontuação Goodreads, e passamos então já, sem demoras, para os destaques positivos. Ora, eu só tinha ouvido falar mal, e até acabei por me divertir bastante. Achei, por exemplo, melhor que Avengers vs. X-Men. Remender para mim está de parabéns, nota-se muito estudo de personagem, tanto heróis, mas principalmente vilões, e usou o histórico deles para enriquecer a trama, colocando até vários foreshadowings, que são pistas que são colocadas, que depois fazem ligação com o final da obra. É muito interessante também ver os vilões serem os heróis, da forma bem construída como foram, é delicioso. A história é contada também de maneira diferente, como que invertida também. Começa com o super, mega, ultra, vilão, super ameaça, e termina com várias facções de super seres a degladearem-se entre si. Destaque também a forma genial como é mostrada a inversão no Hulk e no Deadpool, para mim é também um ponto alto. Deadpool, que é engraçadíssimo, apesar de ter uma cena, que é a cena da cabeça, que faz pouco sentido, se for sempre assim, eu acho que terei de comprar e ler mais sobre o personagem de Deadpool, que eu faço aqui meia culpa, pouca coisa de ler de Deadpool, mas se for sempre assim, eu vou ter que continuar a ler mais, que achei engraçadíssimo. Até apareceria ali a parte em que ele interage com o Super, com o Super, que é a parte em que ele interage com o Homem-Aranha, são dois personagens cómicos, por isso conjuga um bem um com o outro. Temos também aqui a sensação de perigo, que é realmente bem construída, ficamos a temer pelos personagens, e é maravilhoso como são os heróis os que mais nos assustam. Ora, vamos passar para, como não podia deixar de ser, alguns destaques menos positivos. Eu, como não estou a seguir todas as personagens, fico um pouco perdido, e posso não ter percebido algumas incoerências nas suas atitudes ou poderes. Eu destaco aqui uma situação de uma interação entre o Tony Stark e o Demolidor, em que o Tony Stark acaba quase por se sobrepor fisicamente ao Demolidor, e eu digo Tony Stark, não falo Homem de Ferro, fez-me ali um bocadinho de espécie, mas eu acredito, como eu não estou a seguir, se calhar, esta fase do Homem de Ferro que tenha havido ali alguma situação que explique como é que ele conseguiu fisicamente sobrepor ao Demolidor. A inversão também acaba por ser um pouco arbitrária, não se percebe bem porque afetou uns e não afetou outros, mas também na realidade não podia afetar todos, porque isto não havia páginas para estar também a inserir toda a gente. O ex-Capitão América, Steve Rogers, agora aqui velho, não me cativou, acabou por ser o personagem menos dessa história. Eu não sou grande fã do Capitão América nem nada, mas perceba a preponderância que ele realmente tem sempre nestas sagas ou sempre que ele surge, às vezes nem tanto na parte física que ele transmite, porque ele não é dos super-heróis mais poderosos, mas muitas vezes como guia moral, e aqui eu fico um bocadinho desoludido com a personagem dele, vou ser sincero. E também acho que esta saga podia e devia ter mais consequências. Conclusão, eu vou dar aqui uma nota 4, eu sei, se calhar estou a dar uma nota muito alta, quero-te fazer aqui dois pequenos parênteses, isto é uma nota 4 dentro do género de super-herói, eu não estou aqui a colocar isto, por exemplo, ao lado de outras obras que nada têm a ver com super-herói, para mim dentro da gama de títulos de super-herói, para mim é uma nota 4, e também não se agarrem muito às notas, eu digo isto em vários vídeos, volto a reafirmar, isto é uma nota do momento, eu gostei bastante de nota 4, se eu for a comparar com outros vídeos e com notas que eu dei nos outros, que se calhar deem muito abaixo ou muito acima, se calhar eu pensando bem não faz assim tanta diferença, mas isto é uma coisa do momento, isto é só um, é como eu digo sempre, é só um guia para se ficar a perceber se eu gostei muito, se não gostei, se gostei médio, se gostei pouco, é mais por aí, não é para levar muito a peito. Ora bem, se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, deixa aqui nos comentários o que tu achaste, não achaste, se já leste, se não leste, segue também o meu Instagram que eu tenho lá sempre lá novidades e deixa like, comenta como eu disse, partilha com os teus amigos, vamos fazer crescer este canal ainda mais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho